No próximo mês de agosto, a influencer digital Bianca Aires, Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal da Mulher, Associação Comercial e Empresarial de Querência, a SEC, e o Consegue, vão realizar o Bazar do Amor. O dinheiro arrecadado com o bazar será utilizado para a construção de uma sala da mulher na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, aqui de Querência. Nós temos o Conselho da Mulher, o Conselho que acolhe as mulheres que sofrem violência doméstica ou qualquer tipo de violência e também para fazer atendimento direto às mulheres. E o nosso Conselho é novo e nós estamos organizando esse Bazar do Amor em prol da Sala da Mulher, que vai ser construída na Delegacia Civil. E nós, como Conselho, decidimos apoiar essa causa e organizar esse Bazar do Amor, que todos os recursos que serão promovidos pelo Bazar serão diretamente doados para, em prol da construção da Sala da Mulher na Delegacia Civil. Justiça, já que a gente entrou nesse assunto, só para as pessoas entenderem a importância de estar colaborando, ou que seja na doação, ou que seja comprando para esse Bazar, explica para a gente qual é o diferencial que vai ser para o município ter essa Sala da Mulher lá na Delegacia. Nós sabemos que atualmente no nosso município sofremos grandes causas de violência doméstica contra a mulher, né? Então o índice de violência doméstica no nosso município é muito alto. E nós vemos a necessidade da redução desse índice de violência. Essa Sala da Mulher seria importante para fazer o atendimento direto à mulher que sofre violência doméstica, porque muitas vezes ela se sente reprimida, né, de chegar na delegacia, de ser atendida na frente do agressor, de ser atendida na frente de pessoas que estão ali no momento na delegacia para outras ocorrências. Então essa Sala vai ser de suma importância para a mulher ser atendida com total descrição e que ela possa expressar o que ela está sofrendo naquele momento e que ela possa se sentir à vontade, né? Então assim, é de suma importância a construção dessa Sala para a nossa sociedade aqui em Querência, principalmente para as mulheres que sofrem violência doméstica. A secretária de Junta de Assistência Social, Iva Volpi, destaca que a iniciativa para realizar o bazar é da digital influencer Bianca Aires. A ideia partiu da nossa digital influencer Bianca Aires, que morou aqui em Querência e atualmente mora em Formosa. Inclusive no município que ela mora hoje, ela fez o Bazar do Amor para uma entidade de idosos lá e deu muito certo. E aí a gente conversando e ela falou, Iva, vamos fazer em Querência? Então vamos, né? E aí seria em prova do quê? Pensamos em muitos assuntos e aí decidimos fazer para a abertura dessa Sala da Mulher dentro da delegacia civil de Querência, né? Então a Bianca veio até o município, conversou com a secretária Juliana, de Assistência Social, e a gente conversou também com o Conselho da Mulher, com o CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública, com a SEC. E aí decidimos então fazer o Bazar do Amor em prol da Sala da Mulher, que hoje a gente tem o atendimento na Sala da Mulher, mas não é especificamente um atendimento de qualidade. Esse é um período de arrecadação, né? O que pode ser doado? O que vocês estão recolhendo nesse momento? Então, a gente vai começar com uma forte mídia a partir de amanhã, a gente estava esperando nossos folders ficarem prontos, e a gente está arrecadando roupas, calçados, masculinos, femininos, infantil, tudo que vai ser vendido no dia do Bazar. Então as arrecadações estão sendo feitas de porta em porta, pedindo de boca a boca, né? Então se você tem alguma coisa para doar, alguma coisa que pode ser vendida no Bazar em prol da Sala da Mulher, a gente está recolhendo aqui na assistência social, ou também pode ligar no 3529-1468, a gente busca na sua casa doação. Também é um momento de a gente chamar a atenção no comércio local, né? Porque às vezes tem algumas roupas que ficam ali, né? A ponta de estoque que às vezes eles não venderam, ele tem essa mercadoria na loja que pode ser assim doada e que vai servir para ajudar. Exatamente. Inclusive a SEC também é parceira do nosso evento, né? A presidente Alexandra, ela esteve desde o começo conosco. A Prefeitura de Crianças também vai ser parceira, né? Porque o dinheiro que vai ser recolhido no Bazar vai ser para a compra do material, e o prefeito gentilmente nos cedeu a mão de obra da sala. Então, a gente pede, né, todos os comerciantes que tenham alguma peça que pode ser doada para o Bazar, para a gente estar recadando, né, levantando esse fundo, porque o sonho de todos nós mulheres é que tenha um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade especializado. Então, por isso a gente está com esse sonho, e a gente pede, né, para as pessoas sonharem junto com a gente, para fazer a primeira doação e também no dia poder vir fazer a compra da roupa, né, do calçado, do acessório. Qual que é o telefone que as pessoas podem estar entrando em contato, né, para fazer essa doação ou até mesmo deixando aqui na Secretaria? Sim. 3529-1468. A gente fica no período das 7 às 13 horas. Então, quem quiser fazer a doação e não tem condições de trazer até aqui, a gente vai buscar na sua casa. E aí a gente deixa o convite, né, em nome da nossa primeira-dama Juliana Bailona, em nome da Bianca Aires, que foi a mentora desse projeto, que você faça a sua doação e você venha fazer a compra para a gente levantar esse dinheiro. Já tem uma data para acontecer o Bazar? Será no dia 8 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, aqui na sede da assistência social. E a gente sabe que nós estamos em um período de pandemia, mas temos que continuar realizando atividades que são importantes, como esse Bazar, né, mas todos os cuidados serão tomados aqui no dia. Sim, a gente tem inclusive uma parceria com a Secretaria de Saúde, então todos os cuidados, né, o distanciamento social, a questão de a entrada das pessoas aqui dentro da Secretaria também vai ser monitorada, vai ser um período, uma quantidade X, né, que cabe aqui dentro, para a gente poder seguir todos esses protocolos de cuidados durante a pandemia.